Aideiro Badastomadabas Sudberafti Sudberafti Aideiro Badastomadabas Sudberafti Sudberafti Atajzadiyandarmanochu Dudberafti Dudberafti Aideiro Badastomadabas Sudberafti Sudberafti Atajzadiyandarmanochu Dudberafti Dudberafti Sudberafti Sudberafti Dira Sudberafti Sudberafti Amin Udberafti Sudberafti Udberafti Os a dúvida death então Lé, lé, lé Lé, lé, lé越as Não quer dar marovas, nem tu hôs, Núr-te ver a ti, hôs, Núr-te ver a ti. Não quer dar marovas, nem tu hôs, Núr-te ver a ti, hôs, Núr-te ver a ti. Núr-te ver a ti, hôs, Núr-te ver a ti, hôs, Núr-te ver a ti. Núr-te ver a ti, hôs, Núr-te ver a ti. Núr-te ver a ti, hôs, Núr-te ver a ti. Núr-te ver a ti, hôs, Núr-te ver a ti.